Sábado foi de muita festa e animação na região noroeste de Goiânia durante a última edição do ano do Balanço Geral nos Bairros. E o Guilherme Alves vai mostrar pra você como é que foi essa festa super bacana, olha aí. A Praça da Feira no Jardim Curitiba 1, na região noroeste de Goiânia, ficou lotada. Centenas de pessoas vieram participar da última edição de 2022 do Balanço Geral nos Bairros. No palco, o Luares Ferreira comandou a festa. Boa tarde pra você, nessa edição especial do Balanço Geral nos Bairros. A trilha sonora ficou por conta de Adrian Ferraz. Enquanto ela sofreu, você aproveitou a vida de solteiro e dela derrochou. Denis Henrique. Se resolver trocar o amor por um instante. Perfina comigo. Murilo e Cauã. E sabe aquele coração que você deixou? E ele tá curado, e ele tá amando, vem, amando o jeitinho que a gente temer. E Pedro e Santiago. Chorando bastante, é mostrar que esqueceu então, esquece antes. Além de prestação de serviços, a última edição do ano do Balanço Geral nos Bairros, sorteou cinco super prêmios. Um deles foi o caminhão de prêmios oferecido pela Irmão Soares, parceiro consolidado a várias edições. A Uliane Alves ganhou o caminhão de prêmios da Irmão Soares. Uliane, vai ser bom. Você vai fazer o que com esses produtos todos? Eu vou trocar o piso lá de casa e ver se dá pra pintar também. Tava precisando lá na sua casa? Você acha que veio na boa hora esse prêmio? Tava sim, tava precisando, uma boa reforma lá. Foram 12 balanços gerais ao longo do ano, né? 12 caminhões de prêmios, 12 famílias felizes, né? Então assim, foi um ótimo ano, graças a Deus. O Balanço Geral, Irmão Soares, é uma grande vitrine, né? Dá um feliz final de ano a todos e bom Natal também, né? Pra quem quer passar um ano novo com tudo novo, a Enxovais Bem-me-quer sorteou o Enxoval dos Sonhos. A dona Doralice vai levar pra casa o Enxoval dos Sonhos da Bem-me-quer. Tá feliz, dona Doralice? Nossa, eu tô muito feliz, vocês ganharam. A senhora vai comprar lá? Eu comprei de tudo, né? Estamos aqui na última edição do Balanço Geral do ano. Muito feliz por esse ano, por 2022, essa parceria com a TV Record. Estamos preparados e ansiosos pra 2023. A União Evangélica sorteou uma Bolsa de Estudos EAD, oportunidade pra quem quer se qualificar. A Lidia Niqueli foi a ganhadora da Bolsa de Estudos da União Evangélica. Tá feliz com o prêmio? Esperava ganhar alguma coisa? Uai, sempre esperei. Toda vez que eu participava, a minha esperança era ganhar, né? Mas tá aí, hoje eu ganhei e tô feliz. Essa parceria vem muito a calhar, porque ela nos traz de frente aquelas pessoas que têm mais necessidade de um curso superior. Pra casa ficar com tudo novo, as lojas Novo Mundo também sortearam um caminhão de prêmios. Conta pra mim, você torceu pra ganhar esse prêmio? Por quê? Eu ganhei porque Deus me deu. Deus sabia que eu merecia. Porque eu não tenho doutor em móveis. Minha geladeira é bem antiga. E minha cama tá sem pé. Deus é muito bom. Com toda certeza, em 2023, vamos estar junto aqui com a Record, junto com o Balanço Geral nos bairros. Porque ver a alegria, ver a população feliz, é muito legal. Eu tenho certeza que 2023 também vai ser de muito sucesso pra todos nós. E os supermercados Tático sortearam um ano de compras grátis. Finalizamos o ano aí com esse Balanço Geral nos bairros, né? Mais um ano de compras grátis, onde mais uma família foi a ganhadora. E vai poder usar esse prêmio até Natal de 2023. Eu tô muito feliz. Eu tava falando que veio uma sobrinha da gente de lá do Pará. E a gente tava assim com a condição meia pouca, né? Porque eu sou pedreiro, mas tô fazendo bico. Mas eu pensei assim, eu vou e vou ganhar. E tô com o cheque na mão. Isso é fé. O Balanço Geral nos bairros também recebeu a participação do Hemocentro. Os moradores puderam fazer doação de sangue e cadastro de medula óssea. O Hemocentro, mais uma vez, trouxe toda a estrutura aqui pro Jardim Curitiba. A gente tem o pessoal que chega pra fazer a doação, organiza toda a questão do cadastro. Depois eles vão aqui pra essa unidade móvel que recebe as coletas. Mariana, qual que é a importância dessa doação, dessa parceria com a Record TV Goiás? Essa parceria é bastante importante, principalmente na época de final de ano, que a gente tem uma queda significativa no número de doações. A gente já percebeu uma queda de 36% no número de doadores. Em contrapartida, a gente teve um aumento de 34% nas solicitações dos hospitais que a rede fornece sangue. Já a clínica veterinária Vila Pop, referência no atendimento a animais que pertencem a famílias carentes, ofereceu serviços e muita informação para o público. É um serviço importante de conscientização das famílias, pra elas terem responsabilidade com seus bichinhos. O grupo Tectron também marcou presença em mais uma edição do BG nos bairros. Garantindo aí pra esse evento maravilhoso um ambiente limpo, né? A gente tá aqui cuidando da parte de limpeza, seguro também, né? Então, e demonstrando também os produtos da nossa indústria química. Então, a Tectron nunca fica de fora e não vai ser diferente no ano de 2023. Essa edição contou ainda com o projeto Vício Tem Cura, da Igreja Universal do Reino de Deus. Trabalhamos com pessoas que têm o vício e que têm familiares com vício. Então, é um tratamento, né? Nós fazemos esse tratamento todos os domingos, às três horas da tarde, ali no Templo Maior, na Avenida Goiás, no centro de Goiânia. Nós temos o atendimento antes e depois também. E esse tratamento é para católicos, espíritas, evangélicos, pessoas que têm ou não religião. Então, pessoas que sofrem com vício ou também depressão, vício, depressão, aquele que vier com certeza vai ser curado, vai ser liberto. Em um ano marcado por tantos desafios, 2023 promete. E até lá, o balanço geral nos bairros vai deixar saudades por aqui. Primeira vez participando, só sucesso. Se Deus quiser, no ano que vem tem muito mais. Um beijo pra vocês. Tchau! Localização de valotado Insinuações que tem alguém do lado que Posta voltando pra casa seis Pra provar pro ex E quem perdeu foi o ex